É o vovô Alberto É o vovô Alberto Olá crianças, hoje o vovô Luiz Alberto e o Luiz Fernando nós vamos brincar de carrinho com vocês Vamos lá? Vamos lá 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 Olha o seu caminhão, acaba de encher ele, olha o seu, trazendo pra Capagrama, dirigir ele, não tem motorista aí dentro não? Tem não, meu filho, assim ó, assim ó, né, aí, despejou, agora balança aqui assim ó, aqui ó, derrama esse, dá esse aqui que o vovô vai arrumar, se carregou, pronto, dirigindo, é dirigindo, também, ele vai dirigir, é, você que vai dirigir, porra, cadê, ah, empurra ele assim ó, cadê, ah, empurra aí, empurra pra lá, é aí, dá aí, ganha, pá, aqui ó, ó, A CIDADE NO BRASIL Aí, ó Meu caminhão está cheio Já está cheio Vai pincar Vai vim cá com a patoia 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 Anda para frente Vovô Oi Aqui Derramou tudo Derramou, sim Agora nós estamos lanchando Lanchando com o vovô Né? Comer muito Para ficar forte, né? Para ficar forte É lindo demais Né? Você vai comer tudo? Hum Vai? Eu comi Pois é Então, crianças Se vocês gostaram desse vídeo Dê um like Compartilhe com seus amigos E se inscreva no canal do Vovô Luiz Alberto Um abraço para todos vocês Dê um like